Todo mundo cantando Uma folha qualquer desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer o castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover quando os riscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedaço azul do papel No instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando no Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco, a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens tem surgindo um lindo avião Rosa e grenar, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar ele está partindo Serena e vindo, se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar no segundo Gira um simples compasso, no círculo eu faço um muro Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente, esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma jornada e aqui tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada Nessa estrada Não nos cabe conhecer Verão ver o que virá E o fim dela Ninguém sabe que brilho certo Onde vai dar Voamos todos numa linda passarela De uma aquarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá 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 Se alguém te encontrar e perguntar por mim Pode dizer que eu vim pra falar O que ninguém mais fala E não quer acreditar Quando ouvir alguém dizer Que já não sonha mais É bom saber que é capaz de morrer E não tem esperança E não faz nada nascer Preste atenção Não abra mão dos próprios sonhos Não tem perdão Não deixe de sonhar Não deixe de sorrir Pois não vai encontrar quem vai sorrir por ti Se alguém te encontrar e perguntar por mim Pode dizer que eu vim pra falar O que ninguém mais fala E não quer acreditar Quando ouvir alguém dizer Que já não sonha mais É bom saber, rapaz, que é capaz de morrer Quem tem esperança Não quer fazer nascer Preste atenção Não abra mão dos próprios sonhos Não tem perdão, não Não deixe de sonhar Não deixe de sorrir Pois não vai encontrar quem vai sorrir por ti Sim Música Não deixe de sonhar